Eu fui no baile do Pereira e ele mandava assim Eu fui no baile do Pereira e ele mandava assim Eu fui no baile muito foda e o MC mandava assim Tá gostosinho, melhor pra mim, tá bom agora Libera essa periquita e tira ela da gaiola Libera a periquita e tira ela da gaiola Periquita, menina, desce devagarinho Periquita, menina, desce devagarinho Eu fui no baile do Pereira e ele mandava assim Periquita, menina, desce devagarinho Eu fui no baile muito foda e o MC mandava assim Tá gostosinho, melhor pra mim, tá bom agora Libera essa periquita e tira ela da gaiola Libera a periquita e tira ela da gaiola Periquita, menina, desce devagarinho 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 Obrigado.